Pra você que já cansou de se dedicar por uma pessoa que não te valorizou, se liga, depois de conversar com mais de 100 especialistas em relacionamento, nós do Papo Mil Graus desenvolvemos um e-book pra te ajudar a identificar a pessoa certa pra você. E vai por mim que existe um padrão, viu? Primeiro link da descrição. Obrigado por entrar nesse assunto. Porque assim, vou entrar no assunto de amizade com relacionamento e tudo mais, né? Porque tem pessoas que... Eu também não acho que é, sei lá, vamos que eu vou decidir isso hoje na minha vida. Eu tô numa descoberta minha, assim, das minhas coisas, meus conflitos. Aí eu quero me posicionar. Eu quero chegar numa conclusão. Obrigada. Tá ótimo. Assim, amizade entre homem e mulher, tudo mais, falar isso. Mas tipo assim, quando a gente tá dentro de um relacionamento, de um casamento, tudo mais, existe um limite? Ou a pessoa, automaticamente, se você tinha seus amigos homens, vamos por assim, aí você entrou num casamento, você tem que cortar essas amizades com todos os seus amigos. Na sua cabeça, como funciona? Amizade entre sexos opostos tem que ser amizade do casal. Então assim, se eu tenho um amigo, qual é o sentido de eu ter um amigo, mas o Giovanni não gostar dele? Ou o meu amigo não gostar do Giovanni? Então assim, se eu tenho um amigo, ele tem que ser amigo do Giovanni também. E da mesma forma ele. Se ele tem, se o homem tem uma amiga, tem que ser amiga da mulher. Tem que ser amiga da mulher também. Por quê? Não faz sentido. Sabe? E aí é uma questão do casal estar juntos. Então assim, as minhas amigas, não quer dizer que elas batem bola com o Giovanni e passam a noite a fio conversando com ele. Mas se sentar todo mundo nessa mesa aqui, conversar, todo mundo conversa. É, todo mundo troca ideia. Então por exemplo, a gente tem que ver aqui conversar com você. Imagina o constrangimento de eu estar super bem com você e ele tá lá no canto super estressado pela nossa intimidade aqui. Então não faz sentido. Sabe? É, então o casal tem que pensar que tem amigos que se eles não vão potencializar o relacionamento, se eles vão tirar, né? Vai somar negativamente, na verdade vai subtrair. Então por que essa amizade? Se ela tá ali atrapalhando o relacionamento. Amigo de verdade é aquele que vai potencializar o relacionamento. Foda-se, eu concordo com isso. Podem falar o que vocês quiserem. Assim embaixo. Assim, porque assim, muita gente fala assim, não, é meu amigo, é meu amigo. Tipo um exemplo, assim, ó, aí o homem ele mantém a amizade com uma mulher, dentro do casamento, onde a mulher não se bate. Tá, mas essa amizade é o que? Ele vai falar, amor, hoje eu vou sair com a minha amiga que a gente vai tomar um café. Aí, mas com ela, não gosto dela, não, mas ela é minha amiga, eu vou tomar um café com ela, eu vou não sei o que com ela. Ah, na minha cabeça não entra, desculpa, então eu sou muito retrógrado, aí o que vocês acham e tal, vocês me desculpem. É, isso estou vivendo o passado, a gente tá vivendo o passado. Estou vivendo o passado, então, é. Não faz sentido. É isso mesmo, pra mim não faz sentido, eu sou louco. Eu acredito que é assim, ó, o pessoal, hoje, eles querem ter uma vida de solteiro dentro de um relacionamento. É, isso que é. Então, ó, relacionamento é liberdade, amor é liberdade, mas existem limites. Então, assim, não adianta eu querer entrar dentro de um relacionamento e querer fazer as mesmas coisas que a mulher solteira faz. Se for assim que eu continue solteira, porque aí eu não vou me machucar e não vou machucar o meu companheiro. Tá subindo um negócio aqui. Polêmica, polêmica. Puta, mas é verdade, viu? Sim. Porque é dessa forma. Então, o casal tem que entender assim, não pode prender, porque tudo aquilo que prende demais, uma hora sai. Mas não pode ter aquela liberdade de viver uma vida de solteiro. Peraí, se você já chegou no ponto de ter preguiça de conhecer novas pessoas, eu vou até deixar um cupom de desconto pra você garantir o e-book A Pessoa Certa e parar de perder tempo à toa com quem não quer nada com nada com você. Link do e-book, cupom de desconto na descrição, depois você me agradece, viu?